Eu já usei vários tipos de body, modeladores, né? De repente você sente que aquele vestidinho que você pôs tá marcando, não tá agradável, não tá bonito. Difícil você achar um produto realmente que fique adequado no corpo, como é hoje em control. A Islinha entende o seu corpo. No momento que eu coloquei, eu percebi que ela já era diferente. Então, é onde precisa de mais pressão, que acredito que seja mais aqui na região abdominal, ela pressiona mais. A postura fica certinha, a gente lembra de estar sempre com a barriga pra dentro. Eu posso usar com vestido, com calça, com saia, com shortinho. Você pode se movimentar da forma que for, subir escada, descer, se sentar, e eu sinto assim que fica tudo no lugar. Então, eu acho fantástico poder estar, me sentindo segura. O pneuzinho, ela comprime, de uma forma mais rígida, e o bumbum, ele não é chato, ele empina. Com certeza, Islinha encontrou, é o meu segredinho. Esses dias, meu marido chegou pra mim e falou, nossa, você emagreceu, porque você tá usando um monte de roupa que tava guardada. Eu falei, sim, emagreci, você percebeu? Eu falei, sim, emagreci, você tá usando um monte de roupa que tá usando um monte de roupa que tá usando um monte de roupa que tá usando.